Pessoal, eu vi um título que me deixou um pouco curioso e resolvi trazer aqui para vocês INSS não aceita ligação de celular Fiz a pesquisa, não é bem por aí? Bom, fica comigo até o final do vídeo para nós podermos entender qual a melhor situação para se usar o telefone no INSS Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Zia Júnior, seja muito bem-vindo ao canal Drone Diário Vou pedir um favor para você, já se inscreve aqui se ainda não é inscrito E compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas com as informações que eu trago aqui diariamente Já deixa o like e ativa o sininho das notificações Eu vi o título do O Globo, pesquisei sobre o assunto A Central 135, o número de telefone do INSS Funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite, até às 22 horas O serviço pode ser acessado de telefone fixo com ligação gratuita Pelo telefone celular, a tarifa é equivalente a uma chamada local Os melhores dias e horários para ligar para o INSS no número 135 Anote aí, após as 16 horas de segunda a sexta-feira e aos sábados durante o dia todo Na realidade, não é que o INSS não aceita ligação de telefone celular É que ninguém consegue falar de celular no INSS A maioria dos telefones celulares, inclusive o meu, meu telefone, eu pago uma conta mensal Ele não faz ligações para o INSS, pode ser esse o seu caso Tem aquelas pessoas que também tem aquele famoso pai de santo O telefone que apenas recebe ligações Já essas pessoas têm mais facilidade Se elas colocam créditos no celular, elas conseguem, portanto, realizar ligações para o INSS É muito difícil hoje, já que quase ninguém tem telefone fixo em casa Sem contar que os telefones públicos são cada vez mais raros Pois são depredados pela população Você já tentou ligar cedo no INSS? Se conseguiu, parabéns! Você é um herói Ninguém merece Eu atualmente nem de telefone fixo no escritório que eu trabalho Consigo falar com o INSS Porque muitas vezes eu acredito que é o meio mais fácil falar pessoalmente com o atendente Quando eu consigo, eu rezo para não pegar um atendente ruim Pois a pessoa é negativa e coloca muitas barreiras no atendimento Quando eu vejo que não estou conseguindo o que eu quero no atendimento Eu desligo e tento outra vez Sempre funciona Você vai ver como as coisas mudam Essa é uma dica importante Eu sempre consigo um bom atendimento Muito embora, prefira o site meu INSS Hoje, tudo mais simplificado O site meu INSS Que exige, é claro, um prévio cadastro Procure pessoas que tenham mais intimidade com tecnologia Tem em mãos os seus documentos pessoais RG, CPF e carteira de trabalho Carnês de contribuição Pois eles perguntam datas Quando foi sua última contribuição A sua primeira contribuição Se trabalhou para determinada empresa Quando começou a trabalhar com registro em carteira Então, portanto, existe a necessidade desses documentos presentes Na hora de fazer o cadastro A dica, para você que ficou até agora no vídeo E curtiu a explicação É a seguinte Quando for fazer o cadastro no site meu INSS Não use caracteres especiais Use apenas duas letras Uma maiúscula Uma minúscula E uma sequência de números simples Apenas duas letras E uma sequência de números Anote aí no seu caderninho Num pedaço de papel Coloque no seu telefone celular Cole na geladeira Na porta do armário Na porta do banheiro Na porta do quarto Do guarda-roupa Ou seja Onde você tenha acesso Para você não perder essa senha Muitas pessoas acreditam Que colocando o telefone celular Durante o cadastro ou o e-mail Possam recuperar a sua senha Mas é muito mais difícil Você conseguir fazer isso Eu recomendo Que na hora de fazer o seu cadastro Não coloque o telefone celular Não coloque o seu e-mail Pois você pode mudar de número de telefone Hoje as pessoas trocam mais de telefone Do que trocam de camiseta em casa Essa é uma realidade O número de telefone Não é uma coisa eterna Uma coisa para sempre Enquanto você pode ter em casa Guardado aí A sua senha do INSS Galera Eu vou ficando por aqui Faça o cadastro No site meu INSS Procure um escritório Procure um filho Alguém aí Da família Um neto Um irmão Que tenha mais facilidade Pois lá você vai ter acesso A todas as informações Do INSS E não vai passar aí Pelo constrangimento De ter aquelas pessoas Que estão no dia ruim Os atendentes do INSS E que tem mais uma pequena novidade Que eu trago em outro vídeo O número do 135 aí 135 do INSS Também vai ter algumas modificações Eu acho que você não vai gostar Nada disso Daqui a pouco eu volto Com mais um vídeo Muito obrigado pela sua presença Já se inscreve aqui no canal E não se esqueça De compartilhar nas redes sociais Eu deixo o like E é claro Ative o sininho Das notificações Muito obrigado Pela sua presença Hoje dia 9 de outubro De 2019 Uma quarta-feira Aqui no Brasil Até o próximo vídeo Tchau